E aí pessoas, não pessoas, coisas, não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds. Você gosta do Deadpool? Gosta? Mas antes gosta do Warpter Geek, gosta de ficar bem informado? Então pega e faz o seguinte, se inscreve, curte, compartilha, deixa seu comentário, clica, desclica e clica de novo naquele sininho que te dá a notificação. E o like é muito importante para o YouTube saber que você quer continuar recebendo notificações daqui e tentar te mandar, né? Porque eles não estão mandando para quase ninguém. Ó, Deadpool 3 pode já estar em desenvolvimento. Como assim, Antonioni? Pois é, acabei de receber essa notícia e preciso dar elas a vocês, principalmente se vocês como eu adoram o primeiro Deadpool, o segundo Deadpool e já estão esperando o terceiro. E eu queria muito que esse terceiro já fosse dentro da Marvel, Disney, para poder ter ali uma ligação, os crossovers com outros heróis, porque aquela participação especial dos X-Men dentro do 2, para mim foi bacana. Pois é, não tem outras informações sobre isso não, mas é aquela pré-produção, aquela coisa de reunir pessoas, procurar roteiristas, ideias, aquela coisa toda botar na mesa e fazer acontecer. Sabe que o Ryan Reynolds está lutando muito para que esse personagem nunca pare.